Quem decide empreender, decide transformar. Começando pela própria vida, rotina, família e finanças, todos os dias embarca em uma jornada desafiadora, colocando sonhos em ação. Quem decide empreender, transforma a gente. Funcionários, parceiros, clientes. Provê sustento. Dá propósito. Conhecimento que enriquece a alma. Quem decide empreender, transforma o mundo. Promove reencontros e novas amizades. Renova cores. Cria hábitos, produtos e serviços. Impacta diretamente na sociedade. Quem decide empreender, decide ajudar. Por dias melhores, decide lutar. Quem decide empreender, decidiu também transformar. Empreender para transformar. Embaixada de negócios. Lugar onde bons negócios acontecem. Lugar onde bons negócios acontecem.